Carlos Gonzalez, ele falou a verdade, eu vendi um Lada, um... Bincadeira. Vocês ficam dizendo que meu sonho era ter um Lada? Gente, pra vocês verem que eu sou comunista, marxista, do baralho, eu vou contar outra curiosidade pra vocês. E aí, Carlos Gonzalez vai usar isso contra mim. Eu tenho certeza. E qualquer comunista que disser que eu sou contra o comunismo, vai usar isso contra mim. Então, rufem os tambores. Eu tinha aqui um som de rufar o tambor, mas eu não consegui aqui agora. Mas é o seguinte, você que não gosta de mim, eu vou te dar munição pra você falar mal de mim. Sabe qual foi o primeiro carro que eu aprendi a dirigir? Um Lada Laica. 1995. Com aquele volante desse tamanho de Brasília, e o carro mais cabriocálico deste mundo, eu aprendi a dirigir num Lada Laica, do meu amigo Peter. Peter Gruthlers. Que eu mando um beijo. Ele é testemunha. Foi ele que me ensinou a dirigir. Meus primos me ensinaram a dirigir. Meu primo Ricardo. Eu tenho um primo chamado Ricardo. Que ele me ensinou a dirigir num Ford Escort. Mas eu aprendi assim, ele me ensinava a dirigir, mas quem me ensinou mesmo a dirigir, pegar mesmo a mãe, passar marcha, tudo mais, foi um cabra chamado Peter Gruthlers. Que eu acho que ele me assiste às vezes, que eu mando um beijo. Saudade, Peter. Peter, eu acho que ele tá morando hoje em Minas Gerais. Mas foi um grande amigo. E ele me ensinou num Laica. Laica Sedan. Véio, pira aí. Eu sou... Tá aí. Gabriel Santiago. Confirmado. X-comunista sócio-púveda. É isso mesmo. X-comunista sócio-púveda. Eu sou um comunista. Aprendi a dirigir num carro vermelho. E era vermelho comunista da União Soviética. Da ex-União Soviética. Só falta a musiquinha. Pronto. É isso. Sou comunista. E olhe, já sonhei muito em ter um Niva. Até pouco tempinho aí. Ó, deixa eu falar outra coisa. Posso confessar mais outra coisa? Se passar um Lada Niva na minha frente, eu me mijo todo. Por quê? Porque eu gosto desta desgraça. Eu não aguento ver um Lada Niva na minha frente. Eu gosto deste carro. Gosto. Se alguém tiver, quiser doar, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Se alguém quiser doar um Lada Niva para mim, ou vender aí a perder de vista, prestações a perder de vista, fale comigo. Pode ser vermelho, que é melhor ainda, aquele vermelho que veio em 94 para cá. Está tudo certo. Quem tiver um Lada, um Leica também, é nóis. Eu amo esse carro, porque carro faz parte da minha história. Automobilística. E o Leica, eu aprendi a dirigir nessa zorrinha. Depois eu fui aprender a aprimorar no Ford, no Escort. Hobby, Escort Hobby. Do meu primo Ricardo. Era do meu primo e da minha prima. Eles dividiam o carro. Mas eu aprendi mesmo a dirigir no Leica do Peter, que ele dividia com as irmãs dele. E a gente ia para um condomínio fechado. Não era na rua, tá gente? Eu aprendia num condomínio fechado. E ele me ensinava. Era muito legal, velho. Agora, pensa num volante gigante. Mas eu sou apaixonado pelo Niva. Então, quem tiver Niva aí, quiser me doar um ou vender a perder de vista, é nóis. Não adianta vender carro caindo aos pedaços também, porque eu já vi uns projetinhos de Niva massa. Mas eu tenho o quê lá de comunista? Lá no meu fundo do coração, eu sou comunista. Não adianta vender carro caindo aos pedaços também, porque eu já me mandi. Obrigado.